Então esse é o décimo GameCash, que fala de bolsa de valores sem mimimi. Hoje a gente está recebendo aqui duas lendas de mercado. O mercado de varejo, como vocês conhecem, existe muito por conta desses dois que estão aqui, que é o Roberto Lombardi e o Frederico Meinberg. É isso, Indec? É isso mesmo, André. Boa tarde a todos. Eu acho que o mercado de varejo não existiria de uma forma tão forte, principalmente se a gente falar no mercado de renda variável, sem essas duas pessoas ao nosso lado, que é um orgulho muito grande. Então vamos lá. Faltava cinco minutos para passar o mercado na parte da manhã. Chegou um amigo meu, que era operador especial, falou, Lombardi, preciso falar com você. Falei, pelo amor de Deus, peraí que eu estou posicionado. Lombardi, preciso falar com você. Então pera um pouquinho, deixa eu zerar aqui. Zerei e tal, falei, o que aconteceu? Você não sabe. Eu estou fazendo médio desde a abertura. Estou comprado aqui, não sei quantos contratos. Meu amigo, pelo amor de Deus, como é que você está fazendo médio desde a abertura? Começou a cair, resolvi comprar, fui comprando. Agora eu não sei o que eu faço. Já até liguei para o meu pai, quebrei. Mas você falou para o teu pai que você quebrou? Não, falei, pedi para ele vir aqui para a bolsa que eu preciso conversar com ele. E faltavam dois minutos para tocar a campainha. Falei, pelo amor de Deus, quanto você está perdendo? Ah, não estou perdendo. Mas eu estou, quebrou mesmo. Já quebrou? Quebrei. Então faz uma coisa, agora fica. Fica porque já quebrou, quebrado por quebrado, já está quebrado. Então não vai mudar muito. Então vamos esperar aí o horário do almoço, esse intervalo de uma hora e meia e vamos ver o que acontece. O mundo estava um desastre por conta da crise na Ásia. O Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, solta uma medida favorecendo o mercado de ações e removendo uma série de questões tributárias para favorecer investimento. O mercado reabre às duas e meia. Ele caía cinco mil pontos. Ele abre com quatro mil e quinhentos pontos de gap de alta. Eu vou te dizer que nessa época a bolsa fechava a uma hora da tarde e ia abrir às três. Às três ou às duas e meia. Tinha esse intervalo do almoço. Tinha um intervalo que... Então não tinha mercado aqui no Brasil, né? Você ficava com o mercado fechado. Então tinha passado a oitenta mil, às duas e meia abriu a oitenta e quatro mil e quinhentos. Você tinha zerado a venda? Eu passei zerado no almoço. Mas esse meu amigo virou a história dele. De quebrado ele ganhou uma fortuna. E o pai tinha dito pra ele, olha meu filho, eu não posso ir agora no horário do almoço, mas eu vou no final do pregão. E aí quando acabou o pregão... E aí quando acabou o pregão, eu saí ali na Praça Antônio Prado e ele tava com o pai. E aí eu já conheci o pai e eu fui cumprimentar. Falei, o senhor vai bem e tal? Eu vou muito bem. Olha, eu sempre disse que meu filho tinha jeito pra treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.